Abertura O comecinho do jogo, já já também mantém o primeiro contato com José Roberto White Capitão do jogo, André Castro Que é aspirante ao quadro da FIFA Boa noite José Roberto White Boa noite Luiz, da Rua de Janeiro da Globo É um ato que é um preparo atlético muito grande Professor de educação física Foi portado o sete ano Por sete anos que a ser do time O melhor ato do futebol do ano Vamos ver como ele vai se apresentar Coritiba Acho que eles estavam com saudade de jogar É, mas eu Sabe qual é o problema ali? Problema não, né? Eu acho que o que a gente pode dizer Esse rapaz, né? Foi colocado uma responsabilidade pra ele Muito grande aí Não no momento que poderia Ele tinha que ser somente uma alternativa no momento Aí ele tá em casa Aí a gente sabe tudo que ele é capaz Naturalmente ele faz tudo isso Só que eu tenho Falta nele Foi uma excelente oportunidade Bateu pro gol Que jogo de tirar o fôlego Meus amigos do Brasil Colocado chute, né? Tocou no canto Tocou com precisão no canto Fez um belo gol Resolver o jogo Impressionante Impressionante Coritiba É a rede balançando Virada do clube náutico Capulau É, dois a um segundo Do Felipe Dois para o náutico Outro galo Tá uma temperatura muito agradável Que jogo de tirar o fôlego Meus amigos do Brasil E aplaudido pela torcida Coritiba 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 Coritiba, e não existe nada definido, levou bonito, Corinthians, novo agente subido em direção. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. Começa agora a ameaçar a conversa. Coritiba, 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 Coritiba. Coritiba, 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 Coritiba. Coritiba, Coritiba. Coritiba, Coritiba. Coritiba, Coritiba. Certo, celtu, пошiu de trubouco, um pegou legal agora no próximo sábado, 13 para as 3.00 da tarde, o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil. Primeiro grande evento da Copa, a São do Rio de Janeiro na Mar пот�� na docora. Pedrouco mostrando ao vivo para todo o Brasil, a partir de 15 pode treza da tarde, o Copa do Mundo que vai começar dia12 de junho de 2014. No dia 12 de junho, a festa de abertura é o primeiro jogo da Copa do Mundo. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todo. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Globo, a gente se liga em você. E pita nesse instante, bala rolando, está valendo. Só o segundo tempo. Curitiba, o só tocando. Mauro, pegou de presente. Aquele desarma, o tempo de bola dele é um jogador muito assim. Está valendo com o pé esquerdo. O só tocando, de pé em pé. O só tocando. O só tocando. O só tocando. O só tocando. De Pé em Pé. Doutor Nune. Botou velocidade. Coritiba. Vai pro fundo, olhou, caprichou. Tá batendo com os dois amigos. Trinta, quase trinta e um minutos no segundo tempo. Grande clássico do nosso futebol. É o futebol, do nosso futebol. É o 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 futebol. Ele tá puro e se perdoendo apitando o jogo. Está deixando o jogo dos jogadores de Itália e Rídia. Coritiba. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, saia do aperto. Crediário automático Itaú. Corinthians. O saiu do gol para fazer a defesa. Anorteceu e completou a defesa. Do Tauritiba. Globo, a gente se vê por aqui. Eu acho que dentro daquilo que a gente tinha previsto. E a gente se vê. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.